Alô, alô galera, falamos de Londres pra essa partida ao vivo no Emirates Stadium. Eu sou Gustavo Villani, aqui comigo na cabine, Caio Ribeiro pra comentar cada lance. Vamos acompanhar daqui a pouquinho todas as emoções de mais uma partida válida pela Premier League. É Arsenal contra Everton. Vai ser interessante observar como os treinadores armaram os times hoje. Se a tática das equipes ajudar, eu tenho certeza que a gente vai poder comentar muitos lances de ataque, chances, defesas e muitos gols. Tá na tela a escalação do Arsenal pro jogo. Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Villani, sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação. Com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Essa é a escalação do Everton na tela. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. O Everton participou da primeira disputa por pênaltis da antiga Copa da Europa. Hoje, a UEFA Champions League, Caio. Isso, foi lá em 70, contra o Borussia Mönchengladbach. Depois de dois empates por um a um, os azuis venceram nos pênaltis por 4 a 3, mesmo errando o primeiro. Chacá. Beleirin. Partei. Tierney. Odegaard. Partei. Dali pode bater na área. Olha só o gol. Salva a defesa, Caio. E essa é pra comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. Dá aquela fatiada na bola, prefere mudar o jogo. Bola pela lateral. O cruzamento não passa pela zaga. Pode vir o cruzamento dali. Perdeu. Bola roubada. Segurdsson. Sobra campo pelo lado. Cruzamento pro Ramos Rodrigues. De cabeça. O goleiro seguro pra fazer a defesa. Defesa tranquila. Tierney. Enfia a bola pra correr. Parecia bom, mas não conseguem dar sequência ao lance. Matou bonito. Tinha marcação, ainda assim ele fica com ela. Sem riscos, afasta a bola. Odegaard. Odegaard. Tomas Partei. Deu. Boa bola, bola, bola pra correr. Gol! Gol! Do Arsenal! Placar aberto! Vamos ver como o time se comporta agora com a vantagem no placar. Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E que finalização, Vilani. Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. E Charlisson. Tom Davis. Ramis. Alan. Galbote tira a bola. Não chega ao passe do Mar. Senão, uma defesa corta. Lá vem pro ataque o Everton. O Everton. Falta, pinta o árbitro dali. Dá tempo pra bater direto. Dali, eu acho que o Ramis Rodrigues vai tentar direto pro gol. Vem perigo por aí. Gol! Gol! Pra fora! Passou perto. Que batida foi essa, Caio? Falta muito bem batida. Mas, por capricho, acabou saindo do lado do gol. Bola aberta na lateral. A bola volta pro Everton. Alan. Ramis. A defesa se fecha. Vão valorizando a posse da bola. Calverly, hein? Bola no Alan. Recebe Richardson. Quero ver pra empatar. Espetacular. O goleiro usa toda a envergadura. Voou bonito na bola. Bola direto. Viaja pra área. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Aqui. Posição boa pra cruzar. Beleirinho. Intercepta a bola no ataque. Sigurdsson. Devolve o toque. Cruzou. O que é que chega? Corta o cruzamento. Manda pra longe. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Lacazette. Pra fazer o gol. Olha o gol. Gol da eficiência no contra-ataque mortal, Caio. A saída deles é muito rápida, Vilani. A defesa cochilou na marcação. E eles não perdoaram. O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete pra marcar um belo gol. Segurdsson. Bom toque. A precisão dele é ótima. Já avança pro campo inimigo. Salta por cima do carrinho. Não evita o choque. O árbitro dá pênalti pro Everton. O árbitro se aproxima e mostra o amarelo. Falta pra cartão dentro da área. Pênalti discutível. Gol! Bateu bem! Bola na casinha! Olha o replay, Vilani. É bacana ver um pênalti assim. Mas cobrar no meio, rasteiro, sempre é arriscado. E se o goleiro não pular? Você ia pagar mico. Davi Luiz. Davi Luiz. Chaca. Lacazete. Lacazete avança. Lacazete tenta o passe, mas é cortado. O passe não chega, a bola fica com a marcação. E o árbitro dá dois minutos mais. Beleirinho. Lacazete. Tomas partem com ela. tira a bola na dividida. Tivemos três gols. Até aqui apita o árbitro final do primeiro tempo. Dois a um no placar. O Everton toca na bola. Vamos para o segundo tempo. Vamos para o segundo tempo. Alain. Sigurdsson. protege bem a bola. Richard Lisson. Desarme limpo. Recebe Lacazete. Vem. Bola rápida. E não conseguem dar sequência ao lance. Alain. Sigurdsson. Calver-Lewin. Bola tocada. Mais um bom passe dele hoje. Vão encaixando contra-ataque. Falta. O juizão deu. E ele já tem cartão. Olha só. Vai mudar. Uma boa atuação e dois gols dele. Vilani. Está saindo de campo com o time na frente. E com toda a sensação de dever cumprido. Leno. Aparece bem. Odegaio. Lacazete. Para o gol Lacazete. O terceiro. Dele de novo. Dá a música do Fantástico para ele. Sai o gol do hat-trick. Caio Ribeiro. Que dia inspirado para ele. É o terceiro no jogo. Inspiradíssimo. Vilani. Está sobrando hoje em campo. Está dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time está ganhando e continua indo para cima. Rames Rodrigues com o espaço. Ele é um perigo. A ponta está aberta. A bola saiu. Tiro de meta marcado. Lacazete. Vai descendo. Ganha campo. Está até para alçar a bola. Não quis nem saber. Afasta o cruzamento dali. Lacazete está dando show mais uma vez, Caio. Vilani. Que grande atuação dele hoje. É a grande referência do time no ataque. Ganha um aposta da bola. A defesa fechada faz um muro. Não tem outro jeito. Por isso eles tocam para achar o espaço. Não quis saber. Isolou. Dá para sair o contra-ataque. Recebe Lacazete. Defendeu o goleiro. Parecia inalcançável. Parecia inalcançável. Ele foi buscar. O árbitro deixou seguir. Agora volta à origem da jogada. Aplica o amarelo. Está gostando do árbitro, Caio? Muito. Se não aplica agora o cartão, ele podia perder o controle do jogo. Cobrou na área. Tira de soco o escanteio. Boa interceptação do goleiro. Segurdsson. Rames Rodrigues. O tempo passa. Toca a bola o Everton. Mas a diferença é grande no placar. Chega bem na bola. Confirmado o escanteio. A torcida do Arsenal espera pelo apito final. Está acabando. Festa na arquibancada. Estão festejando a grande atuação da equipe. Vilani, só esperando o juiz acabar o jogo. Segurdsson. Escanteio cobrado. Toca de cabeça. Pega mal na bola. Linha de fundo. É só tiro de meta. Tinha que ter caprichado mais. Pareceu meio afobado na hora de cabecear. Levantamento muito longo deu de graça para o goleiro. Gabriel. Davi Luiz. Davi Luiz. Tierney. Na cadência. Trocando passes envolvendo o adversário. Olha só. É só pim, pam, pum hoje. Estão muito bem mesmo. Girando a bola até encontrar o espaço. Odegaard. Chaka. Chaka. Tierney. O Arsenal vai puxando o ataque. A bola passa de pé em pé tentando achar uma brechinha. Está morto o ataque. Já tem bola recuperada. Levantou. Boa visão do jogo. Cabe o cruzamento. A zaga tira e cede o escanteio. Vem mais perigo. Vem mudança. Sangue novo no jogo. Dos dois lados. Bola direto. Viaja para a área. Bola cruzada. Primeira trave. Joga a sério. Manda para longe. Chaka. Tenta abrir o jogo. Odegaard. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Teremos quatro minutos ainda por jogar. Vai descendo. Vem o contra-ataque. A marcação se recupera bem. E para o contra-ataque. Odegaard. Lacazette. Frio. Desarma dentro da área. Colman. Acabou. O árbitro encerra a vitória do Arsenal. A vantagem foi mínima. Mas não dá para contestar o resultado. Milani. A equipe poderia inclusive ter vencido por mais gols. O árbitro encerra a vitória do Arsenal. 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 O árbitro encerra a vitória do Arsenal.